Neste vídeo eu vou te mostrar como fazer para recuperar uma conta do aplicativo Badoo. Se você saiu da conta, esqueceu a senha ou o seu aplicativo está bloqueado, neste vídeo você vai aprender como fazer para recuperar essa conta e começar a utilizar ela novamente. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Rubinho e você está no canal Neuralizando. Para a gente começar esse passo a passo, eu quero simular como se você tivesse desinstalado o aplicativo e instalar ele novamente, então vou fazer a instalação do zero para você ver como é que funciona. E se você está baixando novamente o aplicativo ou se você já tem ele baixado, vê se aí no seu aplicativo tem a opção de você ativar o programa beta, ele fica mais ou menos nesse local aqui. Se não tiver, tudo bem, você clica aqui em cima e marca essa caixinha Atualização Automática para você receber as últimas novidades. Você também pode vir aqui no Google e pesquisar por Badoo.apk Dessa forma você vai conseguir instalar as últimas atualizações do aplicativo que estão disponíveis na internet, tá? Dessa forma você vai conseguir ter acesso às novidades do aplicativo. Para isso, basta você descer aqui e acessar o site APK Puri. Dessa forma você vai ter acesso às últimas novidades do aplicativo, beleza? Aqui nesse local aqui, todas as versões, aqui você pode ver que ele tem a última atualização, então você clica sobre ela e faz o download. Beleza, agora com o aplicativo instalado, vamos abrir ele e aí a gente vai ter acesso à tela inicial do aplicativo para a gente começar essa recuperação. Se você não lembra como é que você criou sua conta, se você não lembra como foi que você fez para entrar a primeira vez, você clica aqui, continue de outra forma. E aqui você vai escolher entrar com o e-mail e telefone. Neste momento, o Badoo não permite que eu grave a tela para mostrar para vocês. Porém, aqui nesse local, você vai clicar em esqueceu sua senha. Clicou aqui em esqueceu sua senha, você vai colocar todos os e-mails e todos os números de telefone que você tem aí disponível, que você tem acesso, assim que você acertar aquele número de telefone, aquele e-mail que você utilizou para criar a sua conta, você vai receber a seguinte mensagem. Ajuda a caminho, enviamos as instruções para você criar uma nova senha no seu e-mail ou no seu número de telefone. Então, você vai acessar lá seu e-mail ou seu número de telefone. E se porventura, se em nenhuma dessas duas opções não chegar nem e-mail nem número de telefone para você, se caso não chegar a instrução em nenhuma das duas opções, o que você pode fazer? Aqui embaixo vai ter a opção continuar de outra forma. Não sei se você vai conseguir focar aí para vocês verem, mas está aí, continuar de outra forma. Se você vai clicar em continuar de outra forma, vai aparecer a opção para você entrar com o Facebook ou entrar com o Google. Então, você vai selecionar uma dessas duas opções que possivelmente você tenha utilizado anteriormente para poder criar a sua conta dentro do aplicativo. Vamos selecionar aqui, por exemplo, o Facebook. Pronto, aqui nessa etapa, o que vai pedir não tem nada a ver com o Badoo. Está pedindo simplesmente para você entrar com o e-mail e a senha do seu Facebook para você fazer login no Badoo. Se você tem ou não tem uma conta no Badoo, quando você colocar aqui, você vai criar uma conta. Então, você coloca seu e-mail e sua senha e verifica se é essa conta que você quer recuperar. Se não, então a gente vai voltar ali para a etapa anterior. Aqui, onde está escrito continuar de outra forma, você vai clicar nele e agora, dessa vez, a gente vai selecionar entrar com o Google. Nesse momento, vai aparecer todas as contas Google que você tem logada no seu celular. Você vai clicar sobre a conta Google referente à sua conta. Se você, por acaso, não sabe qual que é, então você pode começar clicando ali na primeira, segunda, terceira e fazendo os testes. Vou selecionar a primeira para te mostrar. Pronto, se caso você não tiver conta nesse e-mail, vai aparecer dessa forma. Está pedindo para você criar uma nova conta. Se a conta que você está tentando recuperar estiver nesse e-mail, vai entrar direto para a sua conta, sem pedir nenhuma informação como essa aqui. Então, agora, a partir desse momento, é uma questão de você ir tentando. Você precisa tentar uma e outra para saber qual e-mail que você criou essa conta, em qual e-mail que está a sua conta do Badoo, para aí você conseguir recuperá-la. Agora, para mim, continuar te ajudando, comenta aqui embaixo o modelo do seu celular. Comenta também se você conseguiu ou não fazer a recuperação da sua conta. Você também pode estar assistindo esse vídeo que vai te ajudar bastante relacionado a este assunto. E este é aquele momento que você deixa o seu joinha por dois motivos. Primeiro, que eu sabia que você gostou desse vídeo. E segundo, que me ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. E segundo, que eu acho que você gostou desse vídeo.